Paulo, infelizmente, começa um precedente muito maior, um conflito internacional por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E a gente sabe que os desdobramentos disso podem ser muito complicados, inclusive subiram as pesquisas no Google a respeito de uma guerra, quem serve e quem não serve no Brasil. E o Brasil não tem a capacidade, como Kim disse, para entrar numa guerra sozinho, mas ele escolhe aliados e isso pode trazer uma consequência muito grande para todo o mundo, inclusive para a nossa nação. O que me preocupa agora nesse momento, Paulo, são as vidas do povo ucraniano, a vida de inocentes, a vida de quem está comprando uma guerra política e não uma guerra pelo país, que de fato é o que deveria ser comprado. Tudo isso começou por uma decisão da Ucrânia a adentrar em um bloco que tem um critério político e a Rússia ir contra isso, dizendo que poderia afetar a segurança nacional russa. Então é bem complexo, é um assunto que preocupa, mas as vidas têm que ser priorizadas. Pamela Mussolini. Paulo, eu acho que quem está muito feliz com tudo isso deve ser o Joe Biden, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, os Estados Unidos têm essa política, né? Quando há um conflito interno nos Estados Unidos, dificuldades, enfim, eles costumam desviar a atenção, né? Criando conflitos. E foi isso que ele fez, né? A gente sabe que a popularidade dele está em queda livre, as coisas nos Estados Unidos estão muito difíceis, como está no mundo todo. Mas ele pega e faz esse convite à Ucrânia para participar da OTAN. A gente precisa deixar bem claro que a OTAN não é um clubinho de amizade, né? A OTAN é uma organização onde eles fazem tanto posicionamento militar nas fronteiras aí da Rússia, como de mísseis. Inclusive, esses mísseis têm capacidade para atingir Moscou em 15 minutos, né? Isso tudo com a desculpa, né? De combater uma ameaça comunista. Mas a gente está em pleno 2022. Então, você pensa assim, nossa, mas será que a Rússia é essa ameaça comunista hoje, né? Que precise disso, né? Então, é complicado. A gente vê que existe um esforço grande para fazer essa briga acontecer e desviar a atenção do que realmente importa. Então, é lamentável, né? Infelizmente, o Putin acaba entrando aí na sementinha da discórdia. E a gente espera que eles acordem o quanto antes e parem com isso, porque a gente já está tendo tantos problemas. Uma guerra agora, misericórdia, né? Vamos aguardar aí o preço do petróleo que tende a disparar. Agnaldo Vieira. O que me preocupa sempre também é a consequência, né? A Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, uma extensão até razoável, já disse que absorveria os refugiados. E os estudos dizem que podem chegar a 5 milhões de refugiados da Ucrânia espalhados aí para toda a Eurásia, vamos dizer, Europa e a Ásia. Então, a gente, recentemente, na Síria, enfim, Oriente Médio, guerras civis e guerras internas, e você vê a população, sempre os menos favorecidos, sofrerem famílias com crianças de colo, Afeganistão tendo que fugir do seu país e tentar uma vida em outro por loucuras dos seus comandados, né? Então, é de se lamentar que tenhamos iniciado o dia com essa triste notícia. Professor, mais um minuto para o senhor. É, o discurso de Putin, Vladimir, de Putin é bastante preocupante, porque ele diz muito claro, vamos a dar respostas que você ainda não conheceu na história. Então, estamos frente a uma posição dura do presidente da Federação Russa e uma posição dura de cara a um mundo. De cara a um mundo. Nós teremos sérios problemas, principalmente a questão dos fertilizantes. Já vem aí uma situação que aquela indústria de fertilizantes em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, provavelmente não vai se concretizar, o agro-brasileiro, então, vai ter consequências severas, porque depende do fertilizante russo. Então, teremos problemas, o dólar já está dando problemas, o petróleo já está dando problemas e a nossa economia não está indo muito bem. Então, além da pandemia, temos agora um conflito internacional que repercute diretamente no nosso bolso e na nossa economia. Altamente preocupante a situação. Quem, Rafael? É bom, e se isso realmente acontecer, uma guerra mundial, né, que entre outros países, enfim, nós temos que entender que a Rússia é um país expansionista, ela vai querer, por exemplo, fazer igual a Alemanha nazista na época, né, expandir territoriamente, então, isso é algo muito preocupante e, infelizmente, como o professor colocou aqui, vai ter sim, né, diretamente ligado, o Brasil vai ter aí seus prejuízos comerciais, internacionais, enfim, da geopolítica. Mas, realmente, se isso acontecer, vai ser uma coisa pesada para todo mundo. Vamos lá. Paulo, eu acho que também esse conflito mostra o quanto é importante nós estarmos atentos, né, e dar a César, que é de César, em nome aos bois. Porque, afinal de contas, é depois que... Quando a ONU se formou, né, no final da Segunda Guerra, nos anos 40, esses cinco países, né, que são um núcleo forte lá da ONU, que é Rússia, Estados Unidos, França, China, enfim, eles fizeram um pacto de não agressão entre si. Mas, depois, vem a OTAN, né, criada ali, depois da Guerra Fria, enfim. E, hoje, esse convite aí da Ucrânia, essa tentativa da Ucrânia a se aliar à OTAN. Então, o que me parece, esses dois países são mais usados, né, do que estão usando alguém, infelizmente. Fernando Pão, mais um minuto para você. É, Paulo Caetano.